Enquanto Luffy ruma pra trazer um novo amanhecer, a serpente insurgente Monkey de Dragon é aquele que traz as tempestades. O maior inimigo dos deuses finalmente revela um pouco de suas origens e motivações em busca de um mundo justo. Porém, tal qual uma nuvem negra oculta em um céu tempestuoso, os poderes de Dragon continuam um mistério. Pelo menos até esse momento, porque temos dicas preciosas de uma das maiores forças do mundo de One Piece. Quer saber qual é a Akuma no Mid-Dragon? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje vamos de Ventos de Mudança, os poderes de Monkey e de Dragon. Saiba que ao longo da série, várias pistas, várias dicas foram deixadas aqui e ali pelo autor que podem nos revelar qual é o poder do pai de Luffy. Sim, Dragon tem um dos maiores poderes do mundo e a dica está na história. Assiste até o final porque eu acho que vai explodir a sua cabeça aí. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, faz o que? Espara o dedão nesse like aí agora com vocês. Tudo sobre Akuma no Mi de Monkey e de Dragon. Então vamos lá meus amigos, Dragon é envolto em mistério desde que ele apareceu pela primeira vez em Logitab. Ele surge em meio a uma tempestade trazendo uma mensagem para o futuro vinda do próprio rei pirata Gold Roger que diz Existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. E enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, Tudo isto jamais deixará de existir. Sem dúvidas mostrando um pouquinho aí de quem é Dragon e deixando cravada uma das melhores frases de toda a série. Como um fundador e líder do exército revolucionário, A única força militar que procura ativamente derrubar o despótico governo mundial, Monkey de Dragon, é uma figura central da história. Ele tem a reputação de ser o pior criminoso do mundo. As habilidades de luta de Dragon ainda não foram reveladas, Mas considerando que ele é o membro mais forte dos revolucionários e que compartilha do mesmo sangue de Garp e Luffy, Há poucas dúvidas de que seu potencial é realmente grandioso. Na verdade, quando foi revelado que Luffy era um usuário de haki do rei lá em Marineford, Ivankov, um membro proeminente aí do exército revolucionário, Disse que isto era de se esperar, dado o laço sanguíneo de Luffy com Dragon. E acaba implicando que Dragon tem o mesmo poder natural de um conquistador. Até hoje, muito pouco se sabe sobre o início da vida de Dragon. Nascido no reino de Goa 55 anos atrás, ele é filho do famoso herói da marinha, Monkey de Garp, O único oficial da marinha capaz de lutar no mesmo nível de Gold Roger. E cerca de 24 anos atrás, um Dragon de 31 anos estava em Logital, Testemunhando a execução do então rei pirata Gold Roger. Nesse período, ele tinha fundado o Exército da Liberdade, Um grupo que protestava contra o governo mundial, E após o incidente de O'Hara 22 anos atrás, Dragon dá início na maior tempestade que um D já causou no mundo. A fundação do Exército Revolucionário. Ao mesmo ponto, temos uma outra revelação curiosa, Pois antes dos seus atos revolucionários, Acabou sendo mostrado que Dragon já foi um fuzileiro naval, Mas deixou a organização depois de saber que, Apesar das suas afirmações, ele realmente não encontrou a justiça que lá procurava. Isto é legal, pois Dragon tem a mesma idade que Sakazuki, O atual almirante de frota, Que parece ter algo não resolvido com Dragon no seu passado. E Marineford, ele chamou o Luffy sempre de o filho de Dragon, Mostrando uma conexão de ambos, Eu não vou longe em dizer que, Eles podem ter sido bons amigos durante o tempo na marinha. Não sabemos ainda o cargo de Dragon, Antes dele deixar os fuzileiros navais, Mas dado a posição de Sakazuki nos eventos de Ohara, É bem possível que o Dragon tenha se tornado um vice-almirante, E pode inclusive ter seu próprio animal e cor, Que Yoda utiliza nos marinheiros mais importantes da história. Atualmente, faltam três animais para fechar o Zodíaco, E Dragon pode ser o dragão, Ou mesmo a serpente. E partindo dessas informações, Podemos descobrir qual é sua akumonomi, Como ele cria tempestades literais. As poucas vezes que o Dragon foi mencionado em One Piece, Ele sempre esteve acompanhado por estranhos fenômenos climáticos. Portanto, há uma suspeita que ele tenha uma akumonomi, Ligada a esses fenômenos. Sempre que Dragon apareceu, Ele era seguido, Seja por uma tempestade, Por relâmpagos, Ou fortes rajadas de vento, E até mesmo redemoinhos. Dragon apareceu pela primeira vez lá em Logital, Logo depois que o Luffy foi salvo da morte, Segundos antes de ser executado. Um raio extremamente improvável, Mas enorme, Atingiu a torre, Salvando a vida de Luffy. Luffy até tinha certeza que iria morrer naquele momento. E depois que Luffy foi capturado por Smoker, Antes que Smoker fosse capaz de desferir um golpe devastador, De repente, estava chovendo. Dragon agarra então sua arma, Parando o golpe. Isto é seguido por fortes ventanias, Que assolam as ruas e os becos de Logital, Derrotando então os marinheiros que ali estavam. Alguns arcos depois, Em um flashback, Vemos a nobreza real do reino de Goa, Incendiar o enorme terminal cinza, Com o objetivo de assassinar todos os pobres, Que ali viviam. Quando de repente, Um vento selvagem aparece, Abrindo o caminho que leva diretamente a salvação. Era Dragon, Resgatando todos da morte. Algumas pessoas, Inclusive, Acreditam que foi o Dragon, Quem ajudou o Roger, Na guerra de Eddie, Contra Shik, O leão dourado. Roger, Em um único navio, Enfrentou os leões dourados, Quando uma tempestade repentina, Surgiu, Criando piscinas turbulentas, E destruindo metade da frota de Shik. Atualmente, Oda, O autor, Tem dado muita ênfase em zonas míticas, E uma das teorias mais antigas, Sobre Dragon, Que eu me lembro, Sobre causar essas mudanças climáticas, Vem justamente de uma zoa mítica, Mais precisamente, A fruta do Thunderbird. Quem é mais antigo no mundo de One Piece, Já deve ter se deparado com essa ideia. O Thunderbird, Ele é uma divindade mítica, Que tem sido adorada, E temida, Há séculos, Por dezenas de civilizações. Os mais proeminentes, Acabam sendo, As tribos nativos americanas, Da antiga América do Norte. Essas tribos acreditavam, Que o Thunderbird, Era um parente muito próximo da Fênix. Inclusive, Acreditavam que esse espírito, Tinha a capacidade, De criar tempestades. Controlar o vento, Níveis de furacões, Com suas asas, E comandar a iluminação, Com seus olhos. Isto, Já apresenta um tema, Muito legal, Que pode ser semelhante, Ao que conhecemos, Do comandante supremo, Do exército revolucionário. E Ei Tiroda, Ele é muito intencional, Sobre a aparência, Dos seus personagens. Luffy é brasileiro, Zoro é japonês, Sandy é francês, E assim por diante. O Drago, Ele tem um tom de pele, Castanho mais profundo, Longos cabelos pretos, E uma tatuagem, Facial muito específica, Que lembra bastante, Um índio nativo americano. Inclusive galera, Sua tatuagem, Pode ser vista, Como símbolos, Usados, Por esse povo nativo, Aqui do mundo real. Essa teoria, Eu acho muito legal, Pelas conexões, Que existem fora da obra, Com os mitos e lendas. Temos King, Lunariano, Com uma tatuagem no seu rosto, E também, Bem parecido, Inspirado por esses nativos americanos, Assim como os guerreiros, Xandias. Temos uma outra opção, De fruta, Bem atual, E que acabou ganhando, Uma leva de fãs, Tudo porque, No episódio, 1081, Do anime, Lançado bem recentemente, Eles acabaram, Incluindo, Uma frase, De preenchimento, Sobre Dragon, Quando, O Akainu, O Kizaru, E o Kuroma, Estavam conversando, Sobre Sabo, E os incidentes, Da reverie, Pelo mangá, Ficamos sabendo, Qual é o cunha do Dragon, Se referindo a ele, Como, Dragon, O Rebelde, Mas o anime, Acabou adicionando, Uma outra coisa, Chamando ele de, Dragon, A Serpente Insurgente, E dada a menção, De serpente, Surgiu a ideia, De Dragon, Ter um Zoan, Mítico, Modelo Amaru, Essa quimera, É dita, Em suas mitologias, Ser uma serpente, Que é vista, Como a portadora, Das revoluções, Das chuvas, E dos ventos, De mudança, E essa ideia, Ficou muito mais legal, Quando se vai olhar, As representações, De Amaru, Porque podemos, Ver marcas, Em sua cauda, Que são muito, Semelhante, As tatuagens, No rosto, Do Dragon, Porém, Vamos ao que, Eu particularmente, Acredito, E mantenho, Como aposta, Inicial, De Dragon, Ele tem, A casa, E casa, No mi, A logia do vento, E claro, Que isto, Pode ser contestado, Pois, Quando vemos, Pela primeira vez, O Dragon, Mostrar um pouquinho, Ali do seu poder, Ele causou, Uma enorme tempestade, Foi mostrar, Ele manipulando, Vento, Chuva, Relâmpagos, E sabemos, Que zoãs míticas, Tem umas capacidades, Extras, Podemos pegar, O Kaido, Que tem, Vento, Fogo, E entre outras, Muitas capacidades, Elementais, Mas, Mesmo assim, Eu mantenho, Esta fruta, Como a principal, Do Dragon, Ele foi confirmado, Como marinheiro, E todos, Os três almirantes, Originais, Receberam frutos, Com elementos, Da natureza, Dragon, O quarto marinheiro, Deve ter recebido, Seu fruto, Junto deles, Aramaki, Atualmente, Mostrou, Uma diversidade, Incrível, Com sua fruta, Que replica a natureza, E Dragon, Pode acabar, Fazendo o mesmo, Com uma logia, Do vento, Se pararmos, Para pensar, Grande parte, Desses elementos, Climáticos, De tempestades, São causadas, Pelo vento, Podemos pegar, Até relâmpagos, Como esse, Que salvou o Luffy, Lá, No log e tal, Relâmpagos, São gerados, A partir, Da quebra, Da rigidez, Do ar, Da eletricidade, Estática, Que é criada, Pelo movimento, Do vento, Que se acumula, Nas nuvens, E na atmosfera, Então, Se o Dragon, Tem uma logia do vento, Sim, Pode explicar, As diversas mudanças, Climáticas, Que ocorrem, Em sua presença, Fora que, O seu navio, Tem vento, No seu nome, E a logia do vento, Junto com a da terra, São as únicas, Não apresentadas ainda, E uma coisa, É certa, Dragon, É poderoso, E personifica, A forma mais literal, Dos inimigos, Dos deuses, Sendo, O D, Que traz as tempestades, Independente, De qual seu fruto, Favorito, Para ele, Uma coisa é certa, Enquanto o Luffy, Rumo a pelas ondas, Em direção ao amanhecer, Dragon, Monta, Nos ventos da mudança, Muito legal né galera, Vou ser sincero, Para vocês, Essa coisa desse amaru, É um bicho feio demais, É a mesma lógica, Do Aramaki, Não comia 3 anos, O que fizeram? Acharam um jacaré, Que não comia 3 anos, E aí, Viu a fruta do Aramaki, Para o Dragon, A mesma coisa, Acharam algum bicho, Ligado a revolução e vento, Uma cauda parecida, Pronto, Se tornou a fruta do Dragon, Pode ser? Claro que pode ser, Até porque o outro está gostando bastante, De colocar Zoans atualmente, Mas, Olhando mais um pouquinho, Para a narrativa, E a ligação do Dragon, Com os almirantes, Principalmente com o Sakazuki, Pode ser, Que eram 4 frutas elementais, E uma delas, Foi para o Dragon, Faz muito sentido, Ele ter, A logia do vento, Porque é a fruta, Que ainda não apareceu, Na série, E todas as passagens, Do Dragon, Sempre tem, Um ventinho, Aparecendo ali, Eu prefiro muito mais, A logia do vento, E queria ver, Quais são as capacidades, Que ele tem com esse poder, Mas fica aqui, Minha dúvida, Qual fruta você gosta mais? Do Thunderbird, Do Amaru, Pode ser a logia do vento, Ou alguma outra nova? Deixa suas teorias aqui, Quero saber o que você pensa, Se gostou desse vídeo, Deixa um like, Até a próxima, Valeu por assistir, Fui.